salve rapaziada voltamos aí com o detonado gta 4 hashtag número 51 galera é vamos aí continuar opa passa para passar continuar missões aí galera pediu vocês que deixe o like no vídeo e deixe nos comentários também estou esquecendo de comentar o vídeo também estou dando o like mas estou esquecendo de comentar vamos junto e você lembra michael st michael é isso é bom conhecê-lo o nico é uma coisa de trip man eu conhec ele com o puerto rican coca dealer você quer envolvente ele em família e o que você sabe o que eu sei que ele gosta de lutar e não é o que a língua não é bem bom é bem bom para mim é bem bom eu falo com o que eu falei com o bradão eu faço um pouco não falar com os mortos de vítimas de irmão e irmão e irmão Não falo sobre meus pais assim. Você é como Cleopatra. 15 anos de irmãs e irmãs e irmãs, e você é tão thick que você tem o meu irmão Pachy. Quem é tão estúpido? Ele tem que tatuá-lo na mão. Se tiver um problema, eu vou. Sem problema. Eu tenho outras formas de fazer dinheiro. Não tem problema. Jerry gosta de pensar que ele sabe o melhor sobre tudo, por isso que ele já foi marido três vezes e ainda não admito que ele gosta de homens. Não tem problema. Eu deixo os garotos para isso. Não se engança. Pachy, cuidado com o Derek. Ele já foi embora. E você? Não é pessoal, mas não se engança com a minha família. Ou eu vou engança com a sua. Não tem problema. É galera. Essa é uma das missões mais difíceis do game. Entendeu? Temos que... Temos algumas ruas, mano. Vamos fazer isso. Bora, ladies. Primeiramente, turma. Vamos lá. Pelo menos vamos comprar umas armas ali, brother. Aqui o bagulho vai ferver. Ferver, mano. Não vou nem falar feder com essa caralho. Ferver. O bagulho vai dar. O bagulho vai dar. O bagulho vai dar. A granada vai acender aqui. A granada vai acender aqui. A granada aqui não, velho. Pistola. Taco de beisebol. Granada. Posso pegar granada, cara? Defensas inúteis. Não posso senão. Vamos embora. Vamos continuar. Banco... Of Liberte. Banco da Liberdade. Hum. Assalto ao banco. Vamos embora. Isso é isso, garoto. Momento da verdade. Ninguém de vocês mora! Venha do barco! Ninguém de vocês vai ganhar uma medalha para jogar hero. O que você vai ganhar é uma bolha para o coração. Ninguém de vocês vai se preocupar de nada. Estamos aqui para o dinheiro do banco. Está indo para um grande acordo. instituições,рыto e estabelecem o safe. Abre a porta. Aprete a porta. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Ok, ok, espera um minuto. É igual cena de filme, né? Isso não é uma boa ideia Isso não é uma boa ideia Sempre tem um herói, né? Vamos lá Não me diga o que fazer Vamos colher o dinheiro Vamos colher o dinheiro Caraca, velho que merda Colher o dinheiro, cadê o dinheiro? Vou descer Mano, essa fase tá parecendo a fase do GTA 5 Nossa, tá igualzinho, mano Nossa, é tanta grana, é tanta grana Tenta grana, ó Mano, olha aí, velho Nossa, encontros Caraca, velho, toda a polícia de... Nossa, toda a polícia deve estar fora, mano Todo mundo tem que ir agora agora Nossa, mano Suat, mano Vamos, vamos fazer isso, gente Que bosta, hein? Que bosta, hein? Mano, tá parecendo uma cena de filme, mano Tenta grana, cara Não, mas não Não, não Não, não Não, não Grana lá Mano, Puxa a gente, homens Mano, não A gente tá todo de colher, cara Vamos lá! Morre, porra! 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 A trocação está intensa, brother! Morre, porra! 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 Perdão, brother. Caraca, velho. Você deveria ter encontrado um melhor caminho de viver. Você quase me perdeu e eu ainda me encher. Você teria que ter melhor o explosivo, não é, Doug? E você teria que ter mais cuidado com seu jovem, Michael. Ele deveria estar bem agora. O Michael não foi sucesso. Não foi nenhum porquê o que aconteceu com ele. E o explosivo fez seu trabalho. Vamos, filho. Vamos, filho. Isso deve ser um serviço para você. Olha, brother. Calma... deixe que eu vou das escadas, né, brother? Calma, filho. Calma, tô subindo, tô subindo. Surre... Com o que é... Tem policia pra caraca aqui velho E aí E aí E aí E aí Cadê os caras, velho? Eu vou morrer, mano. Os caras não estão atirando, mano. Eu vou morrer, mano. Bora, seus lixos do caramba. Não vou pegar esse dinheiro, garoto. Não vou pegar esse dinheiro, cara. Não vou pegar esse dinheiro, cara. Eu poderia ter sido bom para ele por uma vez na minha vida. O filho só queria me ajudar. Eu te amo, Paci. Eu estou feliz que você falou. Não importa o que você disse. Sim, cara. Agora eu tenho que explicar para você. Eu tenho que ser um homem morto no chão de um banco que eu tenho. Vamos dar-lhe, Mrs. Cotton. Quando o filho está vivendo a vida, você tem que esperar que você entregar a porta e romper esse tipo de porta. Isso não faz isso muito mais fácil para você. E nós ainda não estamos salvados. Olhe no caminho, Nico. Eu não quero que você tenha que romper essas boas. Eu não quero que você tenha que romper essas boas. O bagulho é tenso, mano. 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 Tem que dar certo. Estou na merda já, mano. Estou na merda. Se não der bom agora, vai dar mal. Deu bom, deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Deu bom. Caraca, velho. Minha mão está suando, brother. Eu não preciso da ideia. Minha mão está suando, meu irmão. Minha mão está pingando na minha mão. Eu estou nem conseguindo segurar o controle. Então... Caraca, foi muito frenético o filho. Que isso, meu irmão. Foi muito frenético, mano. Muito frenético, meu irmão. Eu estou... Estado de choque, brother. Sinceramente... Essa missão foi galática, mano. Nível de dificuldade de trocação. Vocês estão pensando que foi mole? Mano, não foi fácil não. Trocando... Eu fiquei até calado. Fiquei engasgado, velho. Não conseguia falar nada, mano. Entendeu? Estou trocando, trocando. Pá, recarregando. Tentando acertar headshot o tempo todo. Para manter aí o foco do tiro. Sinistro, velho. Essa missão foi sinistra, hein. Foi sinistra mesmo, filhão. Você fez a missão. Deixe isso, meu irmão. Pô, os caras não estavam ajudando, brother. Lá fora, lá, trocando. Tentando arrumar um veículo. Trocando, trocando, trocando. Olhei lá pra frente e não tinha nada, fi. Aí eu pensei assim, pô, voltar e pegar onde da polícia, mano. Aí eu fui voltando. Na hora que eu fui voltando, pensei que os caras iam ajudar no reforço no tiroteio. Ainda tem que proteger eles ainda, brother. Mas tá lá, galera. Tá lá, tá lá. Vocês queriam. Vocês não queriam confronto bonito? Vocês não queriam um gameplay limpo e profissional? Aí, ó. Tá aí, ó. Bonito, minha. Trocação frenética, fi. Você é louco. O jogo aqui é galáctico, fi. Não, 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 não. Temos lugares para encontrar, não é? Mas vamos lá. Chegando na parada aqui agora... O carro tá só tão ruim. Olha o carro como é que tá. Tá, rapaz. Vamos analisar o carro. Olha como é que o carro tá. Todo vejado de bala, mano. Atropelado, um monte de gente. Se eles tivessem furado o pneu desse carro, eu tava feado, mano. Ainda bem que eu peguei esse carro, porque se eles tivessem pegado aquele carro comum pra fugir... Eles tinham conseguido furar o pneu, mano. Respirar um pouco... Meu Deus do céu... Você é um bom homem. Eu não estava apenas conduzindo você. O dinheiro estava no carro também. Lembre-se disso. Não vamos esquecer, Nico. Aqui está o seu corte. Eu disse ao Jerry que você fez bem. Ele pode te dar uma chamada ou algo. 25 mil! 250 mil! Nós ganhamos! O maior lucro do jogo que nós pegamos! Agora nós estamos com 274 mil. Finalmente conseguimos o lucro, galera. Finalmente! Focustão Troféu Full Exploration. Ficou chateado, mas eu estou trabalhando, né? Galera, muito obrigado por ter assistido. Galera, esse vídeo merece like. Muito like mesmo, entendeu? Pô galera, eu adorei. Essa missão foi galáctica. Deixa nos comentários aí. Hashtag quase deu ruim. Beleza? Olha como nós finalizamos a missão, velho. Olha o sangue, filhão. E olha que eu gastei munição de rifle, munição de use pra caramba. Olha a nossa use. Vamos ver como está a nossa use. Olha a nossa use... É, até que não usou muito. Eu acho que a gente ficou pegando também munição no chão, né? Mas galera, vamos junto. Até o próximo vídeo. Falou! E aí